Eu sou a Ana Letícia do blog Metida Gourmet e hoje eu vou ensinar vocês a fazer dadinho de tapioca com queijo coalho. Um dos aperitivos mais deliciosos e mais fáceis de fazer, o que eu mais gosto nessa receita é que dá pra congelar. Eu faço uma receita frita que a gente for comer e o resto eu congelo. Olha, que der vontade, é só esquentar o óleo e fritar ele congelado mesmo, que fica perfeito. Parece que acabou de fazer. Se você não quiser fazer fritura, você pode colocar esse dadinho também na Air Fryer. Fica ótimo, já descei. E como sempre, a receita completa está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou começar entando a minha forma ou a assadeira ou o pirex com papel filme, pra depois ficar mais fácil de desenformar a minha massa. E vou deixar esse pirex reservado. Agora, vamos fazer a massa. Num recipiente, eu vou colocar a tapioca granulada. Tem que ser essa tapioca granulada, tá? Não pode ser inteira, não pode ser farinha, tem que ser a granulada. Vou colocar o meu queijo coalho ralado. E vou colocar uma pitada de sal. Vou colocar mais um pouquinho, porque esse queijo é bem sem sal, tá? Experimente o seu queijo antes, pra ver se ele é mais salgado, menos salgado, antes de colocar o sal. E vou misturar aqui. Só uma misturadinha mesmo. E vou reservar. Agora, numa leiteira ou numa panela, eu vou colocar o meu leite. Que eu vou levar pro fogo até ferver. Ferveu, que eu vou jogar o meu leite aqui. Ele tem que tá fervendo, hein? Não vai fazer outra coisa. E deixar ele amornar. E agora, eu vou mexer aqui. Nossa! Vou mexer aqui com vontade, pra não ficar nenhum grumo, até a minha tapioca hidratar nesse leite. Vai mexendo. A gente vai mexer até a tapioca, pra você ver todo o leite virar uma massa grossa. Nesse ponto que ela começa a engrossar, mexe com mais força, pra não ficar nenhum grumo, tá? E pode contar com a academia do dia, porque olha o braço. Vai doer. Nossa! Tá doendo real. A hora que ela estiver assim, ó, bem grossa, bem hidratada, a gente vai transferir o nosso pirex com papel firme. Vou espalhar bem aqui. Vou espalhar bem aqui. Passada nele, pra ele ficar bem certinho, né? Na base do pirex. E vou colocar um papel firme, aqui por cima também. Ó, vou colocar ele bem grudadinho aqui na massa, tá? A parte mais difícil dessa receita é lidar com papel firme, né? Porque, meu Deus do céu! 10 a 0 para o papel firme. Mas, ele ajuda muito na hora de desenformar isso aqui. E vou levar essa massa pra geladeira por pelo menos 4 horas, porque ela tem que estar bem firme e bem geladinha pra gente poder cortar. Voltamos. A minha massa já tá bem firme. Agora, com a ajuda do papel, né, eu vou tirar ela aqui do meu pirex. Agora, eu vou tirar todo o plástico. E vou cortar em cubos. Ou, vou formar o que você quiser. Esses dois aqui, eu vou fritar assim mesmo. E aí, depois, a gente corta assim. Como a minha forma é oval, não fica tão certinho, né? A minha forma retalada é melhor. Não corta seu quadrado muito grande, porque senão na hora de fritar, às vezes, ele fica cru no meio. Ó, tudo quadradinho, bora fritar. Ó, começaram a subir as bolhas, eu vou colocar um dadinho pra ver se o óleo já tá quente. E aí, depois, a gente corta assim, óleo já tá quente. Esse dadinho fica delicioso, servido com geleia de pimenta. Lá na minha loja virtual, eu tenho uma linha com quatro sabores. Pimenta tradicional, maracujá com pimenta, morango com pimenta e manga com pimenta. E tem vários outros produtos também, como utensílios, doces, camisetas gastronômicas como essa que eu estou usando. Vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser ir lá dar uma olhada. A gente envia pra todo o Brasil. E hoje, eu vou servir com a geleia de pimenta tradicional. Se você está gostando desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação, sempre que chegar vídeo novo. E se você fizer esse dadinho, deixa nos comentários aqui embaixo, o que você achou. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. E o que sobrou? Pus no saquinho, vai pro Frida.